Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar Na onda do MD, ela quer transar Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além, senta na pica, meu bem Dão dando sentadão, dando sentadão Dão dando sentadão, só dando sentadão Dão dando sentadão, dando sentadão Dão dando sentadão, só dando sentadão Dão dando sentadão, dando sentadão Dão dando sentadão, só dando sentadão Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse sonho eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar Na onda DMD, ela quer transar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Se você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Se você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Dão dando senta, dão dando senta, dão dando senta, dão só dando senta, dão Dão dando senta, dão dando senta, dão dando senta, dão só dando senta, dão Transcrição e Legendas por Quintenação E aí